Vou mostrar a gente que eu fiz pra vocês Um segundinho Eu já fiz Agora vou mostrar a segunda parte Pronto, a segunda parte que eu estou fazendo A personagem feminina agora Ai gente, tipo Eu queria fazer uma camisola, mas não deu E eu fiz um vestido Com o chinelo e com o vestido Eu tentei fazer o cabelo e tal Mas o cabelo, eu não faço o cabelo bem Fico uma bosta Quando eu faço e tal Vocês estão vendo ali que eu tentei de várias maneiras Tentei deixar o cabelo bonito Porque eu não sei fazer cabelo Os cabelos que eu faço são bem bosta É Ai eu tentei que fazer um ali Que era com cinza Fiquei tentando e tentando É Ai Isso que a gente não é bosta Esse vídeo tem um minuto Tá gente? Ele passa rápido também Não tem Então rápido né Ai depois eu resolvi botar o cabelo de Essa cor aí né E eu resolvi botar Porque o cabelinho até que ela ficou bonitinho né Não pode chegar lá enfim Tá louco meu parceiro Pronto eu resolvi fazer isso aí Eu fiz o olho do Herobrine Porque se eu li Ó gente Daí que eu já botei o personagem Personagem masculino eu botei aqui Eu já botei aqui né Eu botei esse coraçãozinho aqui e tal Ela parece muito com o meu personagem Só que ela é cabelo meio que Roxo né Não tem cabelo roxo E é isso Essa foi minha DJ e falows